No vídeo de hoje vou te ensinar uma forma simples de criar este efeito de olhos cegos ou possuídos dentro do Premiere Pro. E não, isto não requer nenhum plugin, é feito com um efeito bem comum do Premiere. Mas embora para o Premiere Pro. Aqui estamos no Premiere Pro e o que tens de ter em consideração antes de filmar para fazer este efeito são duas coisas. Um plano o mais estático possível, de preferência filmado num tripé, e pedir à pessoa para não piscar os olhos quando entrar no modo possuído e tentar manter a cabeça o mais quieta possível. Se não seguires estas instruções, só vai complicar as coisas e teríamos que ir para o After Effects e não é isto que queremos, pelo menos para o tutorial de hoje. O que queremos aqui é fazer este efeito inteiramente no Premiere Pro. Agora com o indicador bem no início de onde queres aplicar o efeito, que por norma pode ser no piscar de olhos, vamos aplicar um corte e agora vamos aqui no painel de efeitos procurar pelo efeito desfoque gaussiano. Arrasta para o clipe e embora aqui no meu caso o meu vídeo não tenha ficado logo desfocado, o teu pernorma deverá ficar. Agora vamos para o controle de efeitos e temos aqui o nível do desfoque, o meu estava no zero por padrão, mas se aumentar podem ver que o vídeo fica cada vez mais desfocado. Mas o que vamos fazer agora é colocar o nível de desfoque no zero. Selecionar a ferramenta da caneta para criar uma máscara de forma livre, vamos ampliar o zoom da pré-visualização e começar a traçar a máscara no nosso primeiro olho. Embora eu tenha feito aqui, deixa-me alertar-te para que não feches nenhum vértice de forma bicuda, tal como fiz aqui do lado esquerdo, pois isso não é natural e poderá não dar os melhores resultados. Em vez disso, torna-os um bico arredondado tal como está do lado direito. Agora podemos aumentar o nível do desfoque para dar o efeito desejado e para termos uma melhor ideia vou reduzir o zoom e agora a intensidade do efeito vai depender da proximidade do plano ao olho e ao teu critério. Ajusta também a difusão para suavizar os contornos. Agora garante que não tens nenhum efeito selecionado e volta a selecionar a ferramenta da caneta para criarmos uma segunda máscara. Portanto, agora vamos traçar a volta do segundo olho e tenha em mente que deste modo as propriedades atribuídas no efeito aplicam-se às duas máscaras simultaneamente. Agora com ambas as máscaras aplicadas chegamos ao momento em que explica o porquê que eu vos recomendei a fazerem uma filmagem num tripé com o mínimo movimento da cabeça possível e sem piscar os olhos. Isto é porque vamos rastrear a máscara com a ferramenta do Premiere automática. Portanto, agora com a primeira máscara selecionada garante que tens o indicador no mesmo ponto onde traçaste a máscara à volta do olho e vamos clicar aqui nesse botão de play. Agora o Premiere com a sua inteligência artificial está a fazer a sua magia e vai criar quadros-chaves automaticamente para fazer essa máscara acompanhar o movimento do olho. Com isso feito podem ver que aqui no final a essa máscara saiu do lugar mas isso é porque tem uma parte no final que voltou a piscar os olhos e isso confundiu a inteligência artificial da Adobe. Portanto, o que vou fazer aqui é aplicar um corte nesse ponto e eliminar o efeito de desfoque daqui para a frente. E se for recuando podemos ver que o Premiere fez na verdade um excelente trabalho neste olho aqui. Vou só aumentar um pouco a expansão da máscara para cobrir bem o olho e assim está melhor. Agora vamos fazer o mesmo com o outro olho, voltar a colocar um indicador no ponto onde traçamos a máscara, selecionar a segunda máscara no controle de efeitos e clicar no botão play. E agora neste caso as coisas infelizmente complicaram-se, a máscara saiu muito do lugar. Isso foi provavelmente aqui neste ponto onde quase pisco os olhos e isso já foi o suficiente para atrapalhar a IA do Premiere. Mas isso pode ser resolvido fazendo algum trabalho extra, indo perto do ponto onde isso aconteceu, colocar os traços na posição certa e voltar a rastrear para frente. Agora para resolvermos aqui esta parte em que abro os olhos porque não abri muito rápido, portanto nota-se que o efeito aparece ali do nada. Vamos até o ponto do primeiro quadro-chave, andar um quadro para trás e ajustar a máscara e assim sucessivamente até perto do olho fechar. E repetimos o mesmo com o outro olho. É tudo por hoje, espero que tenhas aprendido algo novo e se sim por favor não esqueças de deixar um gosto aí em baixo e considera subscrever para não perderes mais tutoriais que saem todas as semanas tal como este. Meu nome é Dino e eu espero ver-te no próximo vídeo.